Vamos falar sobre Hamilton Campas. Olha aí. Hamilton Campas foi anunciado hoje oficialmente o seu retorno ao Grêmio. Vamos primeiramente mostrar a postagem do Grêmio, o post do Grêmio, sobre a volta do Campas. Campas ou em Campas? Ou em Campas, né? Porque muitos subestimaram o jogador quando esteve aqui no Super Grêmio, né? O Campas esteve no Super Grêmio, o Grêmio rebaixado. E aí vamos ver o que a gente tem a dizer sobre Hamilton Campas. Deixa eu ver se no site tem mais informação. Beleza, 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 beleza. Primeiro aqui então vamos colocar o nosso querido Grêmio divulgando então a volta do Campas. A volta, ó, reforço voltando, anúncio oficial. Aê, boa, bora lá. Olha isso aqui, gurizada, quero saber a opinião de vocês. O Grêmio então fez esse post hoje no seu Twitter, acredito que também no Instagram, onde colocaram a seguinte mensagem. Retorno. Tem reforço para o meio campo voltando. Reforço, anunciado como reforço, tá? Então antes que alguém fale que... Ah, não é reforço, não tem. O Grêmio, ó. O Grêmio anunciou como reforço. Tem reforço para o meio campo voltando. Após empréstimo ao futebol argentino, Campas vestirá tricolor novamente. Ele fará as avaliações rotineiras e ficará à disposição para os trabalhos da pré-temporada a partir de amanhã. E depois no site fizeram uma nota também. Vamos colocar aqui a nota do Grêmio. O Grêmio Futebol Porto Alegrense informa que o clube atlético Rosário Central executou a compra de 50% dos direitos econômicos do meio atacante Hamilton Campas, como previsto em opção no contrato de empréstimo do atacante. Entretanto, o atleta e o clube argentino não chegaram ao entendimento de um novo contrato. E dessa forma, Campas retorna ao Grêmio, atual detentor do vínculo federativo. O jogador fará então as avaliações rotineiras e ficará à disposição para os trabalhos de pré-temporada a partir desta terça-feira. Para quem não entendeu, só vou dar um resumo antes. O Campas foi vendido para o Rosário Central 50% dos direitos econômicos. Ou seja, qualquer negociação sendo feita do Campas para qualquer clube que seja, 50% é do Rosário Central. Ainda permanece. Por que o Rosário exerceu esse direito de compra quando fez então o empréstimo, quando pegou por empréstimo o Campas do Grêmio. Porém, estavam acertando para o Rosário contratar em definitivo o Campas para ter então os direitos federativos. Para poder usar ele como jogador do Rosário. O que não aconteceu. O Grêmio com o Campas, com o Rosário, o staff de jogador, não se acertaram. O Rosário não efetivou. Devolveu para o Grêmio. Não sabemos se pode acontecer do Rosário daqui uma semana, duas semanas, três semanas, resolver contatar o Grêmio e pagar os direitos federativos e levar o Campas de volta. Porém, por enquanto, neste momento, o Campas deve voltar ao Grêmio por questões contratuais. Então o Rosário está retornando para o Grêmio e o Grêmio fará testes. Tentará então utilizar o Campas. Vai que ele retorne realmente bem, como ele estava jogando lá no Rosário, no Campeonato Argentino. E aí fica a grande questão, porque o Rosário saiu escorraçado daqui, como um encampas. Como um encampas. E agora, será que ele vai vir como um encampas ou como campas, Camargo? Então, a gente está conversando eu no Tag sobre isso hoje já, e eu tenho uma teoria para isso. Para quem não viu, quem é muito novo, o Jonas, um dos maiores artilheiros da história do Grêmio, um dos maiores artilheiros da história do Benfica, craque de bola. Jogava muito o Jonas, inclusive. O Jonas, quando teve na sua primeira passagem, quando ele veio do Santos para o Grêmio, ele teve uma passagem meio, sabe, meio Campas. Fez uns golzinhos ali, e olha que ele é atacante, né? Fez alguns jogos, alguns gols ali, mas não jogou tão bem na primeira passagem que ele teve pelo Santos. E aí o que aconteceu? O Grêmio emprestou o Jonas para a portuguesa. Na portuguesa, no ano seguinte, o Jonas foi artilheiro do campeonato. Artilheiro, um dos artilheiros, não lembro se ele foi artilheiro do campeonato. Não, já vejo aqui. Mas ele foi um dos artilheiros, ele jogou muito na portuguesa. Jogou muito na portuguesa. E aí, ele voltou para o Grêmio. Voltou. Porque o Jonas, naquele momento, ele precisava de mais maturidade. O Jonas, quando chegou no Grêmio, ele já veio, ele já iniciou no profissional tarde. Então, ele demorou um pouco para virar o Jonas, o mestre Jonas. Ele não se adaptou. Demorou um pouco para se adaptar a jogar futebol. E quando virou, ele virou o cara. Quando ele voltou para o Grêmio, eu lembro que a torcida falava Ah, mas só joga bem em clube pequeno. Ah, na portuguesa, ela tem pressão. É, 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 é. A torcida critica tudo. O Jonas voltou. E vocês, quem conhece a história, sabe a quantidade de gols que o Jonas fez quando ele voltou para cá. Mestre Jonas. Inclusive, a gente saiu mal do Grêmio, inclusive. Que a gente depois, antes de disputar com o Libertadores, ele saiu do Grêmio, foi para o Benfica. Porque a gente não valorizou o Jonas. O Jonas saiu quase de graça. Mas isso é outra história. O que eu quero, por que eu estou falando sobre o Jonas? Porque o Campas, eu acredito que pode ser uma história meio parecida com a do Jonas. Ele chegou muito novo aqui. Eu vi gente botando, falando no Twitter lá, que o Felipão falou que ele não servia, que ele era franzino. Não, gente, o Felipão falou que o Campas, quando ele veio para o Grêmio, ele era muito novinho. Ele realmente era muito novinho. Agora, ele era um guri novo que saiu do seu país e não demorou para se adaptar, fora que se perdeu. Se fala que ele se perdeu na noite. Bobo, foi bobo. Não soube aproveitar a chance de jogar aqui no Rio Grande do Sul, no Grêmio. E ele acabou se perdendo. E agora, talvez, agora, o Campas foi para o Rosário. E no Rosário, ele jogou o futebol que a gente esperava dele. Quando o Grêmio contratou, o Grêmio contratou esse Campas. Esse Campas. Esse era o Campas pelos números, pelas jogadas. Esse é o Campas que jogou no Rosário, que inclusive o Notec vai botar daqui a pouco os lances. Esse era o Campas que o Grêmio contratou. E agora, galera, eu acho que o Grêmio merece, inclusive, ter o Campas de volta. Porque esse é o Campas que a gente quer. O Campas que jogou no Rosário. E, cara, foi um ótimo negócio para o Grêmio. Vamos lá, porque, cara, o Grêmio emprestou o Campas no momento que estava sendo necessário emprestar. Ele ganhou corpo, digamos assim, corpo no sentido de... no seu futebol, né? Ganhou cancha. Foi muito bem lá no Rosário. Evoluiu o seu futebol. Está voltando para o Grêmio. E o Grêmio ainda vendeu 50% do direito. Então, ele ganhou dinheiro e ganhou o Campas de volta. Só para completar, o Jonas não chegou a ser artilheiro do campeonato, né? Ele foi artilheiro da portuguesa. Ele fez nove gols no Brasileirão de 2008. Não foi tantos gols assim. Mas ele foi importante. Eu lembro disso. Na época, ele foi bem. Eu lembro que ele era bem. Fala, pô, o Jonas saiu do bem lá, porque saiu mal do Grêmio. E lá começou a fazer gol. Começou a fazer gol. E aí começaram a ver, opa, pera aí que o Jonas deu uma evoluída. Salvou a portuguesa, Guiliano. Voltou de empréstimo. E aí, virou o mestre Jonas, que a gente sempre... Para quem não viu, né? O mestre Jonas que a gente sempre falou, né? E sempre vocês devem ter ouvido falar. Então, fazendo só essa comparação, terminando só, fazendo essa comparação com o Jonas, é isso. Talvez o Campas seja o nosso novo Jonas. Ele precisou se adaptar em outro clube e voltar para o Grêmio e nos trazer alegrias. Então, eu só espero que... Eu sei que a mídia, galera, não vai... A mídia, na primeira oportunidade, vai tentar confirmar sua tese de que o Campas é ruim. A mídia, na primeira oportunidade, vai tentar confirmar sua tese de que o Campas é ruim. Mas a torcida não pode cair nessa. A torcida tem que ter um pouco mais de paciência com isso. Porque se o cara voltar aqui e jogar muita bola, muitos vão ficar... Ah, mas... É que eu não sei... Sabe? Vão criar mil teorias para tentar confirmar sua tese. Então, Grêmista, pense com a sua cabeça. Se o Campas foi lá no Rosário e não foi mal, pode ter certeza, galera. Ele não é mau jogador. E o Lotec vai botar aqui agora os lances aí. Vamos dar uma olhada, então, nos lances de Hamilton, Campas, que... Cara, lá no Rosário, né? A gente vai observar como é que ele foi no Rosário. Porque, de fato, é totalmente diferente de como ele foi no Grêmio. Mas só para concluir, então, Campas está retornando. Campas está retornando. Agora é apoiar. Não venho querer azedar o cara, querer comprovar a tese de... Ah, eu falei que ele era ruim, eu falei que ele não era jogador para o Grêmio. Eu falei isso, falei aqui. Cara, agora não é a hora disso. Não é a hora. Agora é apoiar o cara. Ele é jogador do Grêmio. É valorizar o cara e ver se ele vai jogar bola, mano. É torcer para que ele dê certo. Temos uma Libertadores e ele pode crescer muito nessa Libertadores. Pode crescer demais na Libertadores. Então, Campas, que agora é o novo reforço do Grêmio. Mais uma vez, Campas sendo o reforço do Grêmio. Bora lá, então, ver os lances do Campas no Rosário Central. Não é lance antigo, é lance da última temporada. Lances de Campas em 2003 pelo Rosário. Está aí, então. Vamos assistir. E não tem som mesmo, hein? Cara. Olha lá, olha o driblezinho. O que é esse chute? Esse chute aí não é fácil, não tem aí. É fácil. Qualquer um faz. Não, não é qualquer um faz, né? Olha, o chute cruzadinho. Claro que aqui, mano, aqui ele errava muito. Ele tentava toda hora fazer esse chute. Ele errava muito. Então, ele pode ter calibrado, né? Pode ter calibrado. Olha aí, ó. Ele deu a bola melhorada. Ele deu a bola melhorada. Olha aí. Opa, onde é que tu vai? Onde é que tu vai, meu zagueiro? Que estranho. Pois é. Olha lá. Mudou. One, two. One, two. O antigo one, two. Joguei um golzinho de cobertura. Ah, esse é cobertura ou não, Tag? Esse é cobertura. Ah, tá. Esse é cobertura. Ah, só pra... Enfim. Ah, acho que ele errou. Não, não, não. Não era o... Ele deu o passe. Ah, ele deu o passe. Foi o passe, foi o passe, foi o passe. Olha, opa. Tirou os dois na jogada. Esse aí no FIFA é bom de dar. Cara, vou falar, mano. Ele tá parecendo assim um pouquinho com o Soteudo. É verdade, é verdade. O estilo, o estilinho do Soteudo, assim, baixinho, rapidinho. Dando uns dribles em curto. Opa, onde é que tu vai? Então imagina, cara. Temos um... Dois Soteudos, digamos assim, né? Pô. Mais o Nata Fernandes. Mais o Nata Fernandes. Então, cara, me agrada muito. Me agrada demais. Me agrada demais o retorno dele. Também, Nata. Também, cara. A gente não pode acabar com nossos medalhões aí. Nossos valores, né? No caso. Porque o Campas é nosso agora. Nosso. A gente tem que valorizar nossos jogadores. Exato. Temos que valorizar nossos jogadores, cara. Voltou pro Grêmio? Vamos apoiar. Voltou pro Grêmio? Vamos apoiar. E, cara, por favor, gurizada. Olha só. Olha os dribles. A gente pode... A gente já viu vários lances aqui de vários jogadores que o Grêmio deseja. E muitos não chegam aos pés desses lances do Campasso. Olha isso aí. Olha isso aí. Olha isso aí, cara. Olha isso, mano. Olha isso. Claro que... Vamos lá. Eu nem tô lendo os comentários de vocês ainda. Eu sei que o Campeonato Argentino é... Principalmente nessa última temporada. Caiu muito de 40. É muito inferior ao do Brasil. Mas muito. Muito. Tá, cara, absurdamente inferior ao do Brasil. Tanto que Boca Juniors não foi pra Libertadores. Só pra vocês terem uma ideia. Então tá muito inferior. Isso é fato. E temos que citar isso aí. Mas... Cara, por mais... Olha o que o Escolheiro fez. Meu Deus do céu. Mas, enfim, cara. Não é porque o Campeonato também é inferior que o jogador não ia fazer uns lances desses, entendeu? Tipo, o Campeonato é inferior. Beleza, é um campeonato ruim. É um campeonato de baixo nível. Mas ele faz... Dá pra ver que ele tem talento, mano. Exatamente. Ele tem bola no pé. Tu não precisa ter... Tu pode ver com o jogador tocando na bola. Que ele tem talento ou não. E o Campas mostra que tem talento, né? E... Enfim. Quantos jogadores a gente contrata de lado do Campeonato Argentino? Sei que não é o melhor momento do Campeonato Argentino, né? Mas, cara, não pode um jogador ter... Enganar tanto, sabe? Não, não. E outra... E outra... Olha aqui, ó. Olha o lançamento. Ah, para. 86%... Oitenta... O que é isso? Acabou. 86% da nossa enquete aqui aprovaram aí o retorno de Hamilton Campas. Hamilton Campas aprovado pela torcida gremista. Comenta aí embaixo. O que que tu achou disso? Vocês acham que ele vai ajudar bastante o Grêmio? Acho que veio para titular? Veio para reserva? Quero saber a tua opinião. Então, comenta aqui. Eu quero saber bastante aí a tua opinião sobre...